Você teria coragem de pagar mais de 1 milhão e 200 mil dólares só para ter a primeira unidade produzida de um carro? Eu não teria coragem nem dinheiro para isso, mas um americano desembolsou essa quantia só para dar aquela ostentada e acabou levando para casa o primeiro Honda NSX que saiu da fábrica da Honda em Ohio, nos Estados Unidos. O cara que fez isso é somente o dono da Nasca de uma rede de concessionários do grupo. O super esportivo recebeu o mesmo nome do que foi feito nos anos 90 com a ajuda do piloto brasileiro Ayrton Senna. Coloca a música do Ayrton Senna aí. A Kia vai lançar a quarta geração do Sportage do Brasil em julho. Com desenho agressivo, para não dizer esquisito, o SUV será importado do México e ainda não tem preço definido. O Sportage ficou maior e ainda compartilha a mesma mecânica com o Hyundai ix35. A empresa sueca Koin... Koin... Como é homem? A empresa sueca Koingei... Ai que burro, dá zero para ele. Sei lá, essa empresa aí promete desenvolver um motor 1.6 que rende incríveis 400 cavalos de potência. Essa empresa que tem um nome difícil, que eu não vou falar mais, é uma das poucas fabricantes artesanais de supercarros e desenvolvem seus próprios motores. A Ford do Brasil enfim apresentou o novo motor Turbo 1.0 3 cilindros que rende até 125 cavalos. A novidade chega às lojas em julho e inicialmente vai equipar o New Fiesta. Depois de anos de espera, a Fiat vai lançar o novo motor 1.0 3 cilindros. O novo Uno será o primeiro carro da marca a receber o novo motor. A novidade será apresentada oficialmente no Salão do Automóvel de São Paulo. Ainda sobre novos motores, a partir de junho, o Citroën C3 vai passar a ser equipado com o mesmo motor do Peugeot 208. O motor é o 1.2 PuriTec. Esse motor foi lançado junto com a linha 2017 do 208 e fez com que o compacto da Peugeot recebesse o título de carro mais econômico do Brasil. O Twizy é um compacto elétrico da Renault. Desde o final de 2015, ele pode ser emplacado no Brasil, pois o Contrão classifica como quadriciclo. Ele é equipado com motor elétrico que tem potência equivalente a 20 cavalos e tem autonomia de até 100 quilômetros e pode levar duas pessoas. Duas picapas foram convocadas para o Rical. Os proprietários da Ford Range devem agendar o procedimento devido à falha de fabricação que prejudica o funcionamento dos freios. Já os proprietários da Fiat Tour deverão realizar a troca da trava do estepe que poderá se soltar com o carro em movimento e causar acidentes. A BMW do Brasil apresentou o novo Série 7, o sedã topo de gama da marca. A versão 750 Li M Sport vem equipada com motor V8 4.4 que rende 450 cv de potência e vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4.7 segundos, chegando a velocidade máxima de 250 km por hora. O governo federal solucionou uma lei que obriga o uso do farol baixo em rodovias durante o dia, que em descumprir a medida estará sujeito à multa de R$ 85,13. Mas no mês de novembro o valor das multas vai aumentar e o valor dessa infração será de R$ 130,16. Então fique ligado e liga o farol do seu carro para não levar uma multa. Semana que vem tem mais AutoPlay News. Música